Coisa rapaziada, mais um passeio aqui com a CBT Costa Branca, né? Primeiro passeio, vamos dizer, né? Primeiro passeio aí com a Costa Branca Essa pegada aqui Canta alto, galera, canta alto Abusa no ouvido Abusa Costa Branca aí na pegada Olha, tem cara aqui pra frente demais Abusa no ouvido, rapaziada Abusa no ouvido Tá branca, tô suspendendo ela aí agora, rapaziada A CBT ainda que vem a A suspender a índia Que ela tá terminando muda, né? Então não tá 100% Na ordem dela Entendeu? Não tá 100% na ordem dela, mas Tá que tá Beleza, rapaziada? Primeiro passeio aqui com ela aqui, ó No manguezal aqui Bora cortar a branca Apresenta, minha nega Já passou a vergonha com a Costa Branca Bora, bora Vamos que vamos Rapaziada Vocês aí que não me seguem no Instagram aí Já me seguem lá no Instagram Beleza, rapaziada? Então no caso batendo 1k lá no Instagram Beleza? Mil seguidores no Instagram E vamos fazer parte aí dessa Desse seguidores no nosso Instagram aí Vão lá Acessa Tem uma foto também de sorteio lá Que vai ter no canal 5k na batida 5k Beleza, rapaziada? O canal batendo 5k Vai ter no sorteio lá top De um kit de placa completo A placa do nosso parceiro Lucas Já tá pra ser enviada hoje ou amanhã Beleza, rapaziada? No caso, segunda-feira ou terça Talvez chegue lá ou na outra semana Ou nessa semana ainda Beleza? Costa a Branca na pegada Vou arrumar só uma gala pra ela agora É... Segue o nosso parceiro também Já arrumam placas, rapaziada Aí na descrição também tem o Instagram dele, beleza? Segue muito ele lá Faça a placa com ele Que as placas dele são de qualidade E eu super recomendo a vocês também, rapaziada E... Lembrando Antes de tudo Pra vocês aí que esquecem sempre De deixar o like, rapaziada Deixa o like nos meus vídeos aí Porque é muito importante aí Beleza, rapaziada? Pra... Os vídeos tá recomendando pra mais pessoas Entendeu? Então compartilha aí com os amigos Deixa o like Pra nos ajudar no nosso canal A trazer mais vídeos Pra ser recomendado pra mais pessoas também Beleza, rapaziada? Eita, rapaziada Vai ter operação aqui, viu? O helicóptero vem passando ali Vou terminar o vídeo logo aqui, beleza? Vai ter tendo operação aqui E arriscar o do Ibama tá no meio, entendeu? Aí eu vou ter que levar o passarinho O helicóptero tá vindo aqui Tem operação, viu? Então é isso, rapaziada Vou finalizar o vídeo por aqui Por conta disso também O helicóptero tá sobrevoando por aqui Aí eu vou parar também por conta do barulho E por conta que é operação, né? O Ibama pode estar de junto Falou, fui Deixa o like, não esqueça Falou, rapaziada Tamo junto! Tô!